do senhor? Raimundo Nonato, pai, vai. Senhor Raimundo, como é que vai ser esse poço aqui pra vocês? Qual a importância dele? A importância aqui vai ser muito bom pra gente, né, senhor? E aí a gente tem que tirar agora de pocinho pro chão, pro braço, e agora com esse daí a meia hora de mar, né? Vai ficar bom. Fica bom pra nós, né? A população tá feliz aqui. A população tá todo mundo feliz, né? Porque todo mundo vai ter essa aguinha liberadinha, a gente paga direitinho, fica tudo bom, né? Muito bem. Não é, filho? Óbvio. Aí que falou.